E aí, amigos do Tecle, hoje trazendo para vocês imagens aí, esse é o A5 LED da Alcatel, a gente já trouxe um vídeo aqui falando do A5 LED, esse unboxing é um unboxing oficial da Alcatel, mas eu estou trazendo esse vídeo mais para falar para vocês, primeiro, que no site da Alcatel, os smartphones dela estão com 40% de desconto, isso é interessante, principalmente se você está pensando em comprar um bom celular, e um celular com preço também legal, mas antes disso, peço, inscreva-se no canal, não esquece de compartilhar esses nossos vídeos com seus amigos, e também, claro, de dar sua opinião, deixar o seu recado aí, é importante, e se tiver dicas também para os usuários, é legal que o canal tem o objetivo não só de informar, como também de ajudar os outros, é por isso que a gente está aqui, senão não teria sentido a gente fazer um canal só para falar de smartphones, a gente tem que também prestar um serviço e ajudar as pessoas. Vamos em frente, vamos falar do smartphone que a gente destaca agora, que não é esse que está aí na tua tela, esse aí é só um exemplo, esse é o A5 LED, eu vou falar do A5 também, mas é o A5 Max. Qual é a diferença do A5 LED para o A5 Max LED? Na verdade, ele é o mesmo smartphone, tem a característica igual a esse smartphone aí que você está vendo, com pouquíssimas diferenças, a principal delas tem a ver com a memória interna do smartphone, o A5 Max, ele traz 32 GB de memória interna, esse aí que você está vendo traz 16 GB, e o Max também é um 4G, assim como esse aí também é, um octa-core, tem uma tela de 5,2 polegadas, tem também a possibilidade, claro, de você ter uma capinha extra de LED, ele também vem com essa capinha extra de LED, a tela é uma IPS, vocês estão vendo que aí tem 2 GB de memória RAM, pois é, o Max vem com 3 GB de memória RAM, isso também é uma vantagem para você que está pensando no smartphone mais poderoso, e vocês sabem, a gente sempre diz aqui no canal, o Android é um devorador de memória RAM, então quanto mais memória RAM você tiver no teu smartphone, melhor. Outra informação que eu acho que é legal, ele é um dual SIM, tal como é o A5 LED, o A5 LED Max, ele também tem essa mesma brincadeirinha que o A5 LED traz, com os LEDs piscantes aí atrás, para te avisar quando chegou uma mensagem, para te avisar quando você recebe alguma notificação, isso é muito interessante, e claro, divertido, né, esse é o propósito desse smartphone, smartphone ligado à linha jovem. Outra coisa, ele traz câmeras com flash LED, tanto na frente quanto atrás, o Max traz, também com câmera principal de 16 megapixels, e a câmera frontal de 8 megapixels, com autofocus e wide, e esse wide de 120 graus, é legal também, gente, por quê? Porque a gente sabe que muita gente usa hoje para ampliar, caber mais gente na foto, e ele mostra aí a qualidade do vídeo Full HD, isso também o Max traz, essa mesma capacidade com boa câmera. Também tem um sensor de impressão digital para você destravar o aparelho. Então, você vai olhar para um smartphone e para outro, você vai olhar para esse aí, que é o A5, e vai olhar para o Max, e vai falar assim, poxa, mas eles são iguais, e são mesmo, esteticamente, visualmente, eles são idênticos. Porém, internamente, o A5 Max LED Edition tem mais memória, tem uma câmera melhor, e também tem mais memória RAM, são 3 GB contra 2 GB aí do A5. Então, a dica é, o preço do A5 Max LED caiu, era R$ 1.000, agora está em R$ 900, R$ 899, e você tem a possibilidade de, por R$ 900, você ter um smartphone com uma boa tela, com uma boa câmera, e também com uma boa memória RAM, e uma boa capacidade interna de memória, para você usar aí os seus aplicativos, enfim, usar para o que você quiser. Essa é a dica do Tecle hoje, o A5 Max LED, que ganhou um preço menor, e oferece aí uma boa qualidade, um bom smartphone para você. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho